Hoje tem dica de perfume maravilhoso pra você arrasar naquela entrevista de emprego. Porque eu sei que muita gente fica preocupado aí do outro lado, quando vai pra uma entrevista de emprego, não sabe o que usar. Ah, seu foco muito forte vai incomodar. Ah, seu foco muito fraco não vão sentir, vão pensar meu Deus, o que é que essa mulher usa? O que é que esse homem usa? Então no vídeo de hoje eu fiz uma seleção maravilhosa com perfumes nacionais e importados para você arrasar na sua primeira entrevista de emprego e chamar a atenção de maneira muito positiva. Então não esqueça de que? De cravar seu dedo no joinha, de compartilhar muito esse vídeo e de me seguir no Instagram. Isso mesmo. Lá no Instagram, que estará aqui no box de informações desse vídeo, eu posto o meu cotidiano, o que eu faço no meu dia a dia e lógico, falo de perfumes daquela maneira maravilhosa que você que me acompanha aqui no canal adora. Direto e sem papas na língua. Então vamos lá pro vídeo não ficar gigantesco, porém as dicas que eu trago estão maravilhosas. Isso eu tenho certeza. Então vamos lá. Bom, gente, o primeiro perfume eu ainda tenho na embalagem antiga, mas eu quero comprar a embalagem nova por questão de coleção. Mas é um perfume suave, é um perfume elegante, que mesmo tendo e sendo suave, é um perfume que chama a atenção. Então eu acho que super combina para uma primeira entrevista de emprego, onde a gente não pode chegar sufocando os olfatos alheios. Senão você já vai ficar, ou já vai deixar quem está entrevistando de nariz assim, né? Empinado, dizendo, meu Deus do céu, na primeira entrevista já vem assim. Imagina quando estiver trabalhando, vai, né? Então você tem que chegar discretamente, exalando o cheirinho, mas que agrade os olfatos. Então a minha primeira dica é da dona Eudora, que é o chique tradicional. É um perfume suave, porém perceptível. Tem gente que fala que ele é muito suave, não sei o que, mas gente, todas as vezes que eu usei, sempre alguém me perguntava o perfume que eu estava usando. Então o chique tradicional de dona Eudora é a minha primeira dica, tá? Maravilhoso. E vamos ao próximo. O próximo é da dona Avon. E o que eu vou dar como dica da dona Avon, gente, na minha opinião, é um excelente perfume para você ir na sua primeira entrevista de emprego. Porque ele é um floral atalcadinho gostoso, que passa aquela imagem, sabe? Aquele cheirinho, aquela imagem de mamãe bem cuidada, vovó maravilhosa, mas no bom sentido. Porque ele é atalcadinho. Então ele tem aquele cheirinho de conforto, de aconchego, que vai deixar o coraçãozinho de quem está te entrevistando, assim, super... Ai, nostálgia. Então é a dica do Luisa Brunet tradicional. É um perfume floral verde, atalcadinho, delicioso, que eu acho ele super coringa. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E eu vou aproveitar para convidar você a conhecer o meu espaço digital da dona Avon. Então aqui embaixo no box de informações desse vídeo, junto com o meu Instagram, estará o link clicável do meu espaço digital da dona Avon. E eu estou te dando 15% de desconto. Então vá lá conhecer, tem muita coisa boa, muita coisa em promoção. E eu tenho certeza que a sua sacolinha vai virar um sacolão cheio de coisinhas maravilhosas da dona Avon. Então vá lá, que eu estou contando com a visita de vocês, tá bom? Tá bom? Luisa Brunet tradicional. E vamos agora ao próximo, que é um importado, que virou minha marca registrada. Gente, eu usei tanto esse perfume, tanto. Porém, quando eu comprei, eu comprei um tester. Vocês sabem o que é tester. Aquele que vem na caixa branca, que geralmente é aquele que fica em exposição para a gente sentir o perfume. Então eu fui lá e adquiri com uma pessoa um tester para me conhecer, porque ele é muito caro. E, gente, eu me apaixonei. E eu até esqueço, às vezes, que ele é tão caro que eu estou usando ele demais. Que ele é um perfume chique, elegante e chama a atenção, como eu disse para vocês, positivamente. É aquele perfume que a pessoa sente e diz, ai, menino, cheiroso. E a gente ama, né? Quem não ama? Que é o maravilhoso Elissa Abbe Le Parfum Le Culture. Que é uma edição, né? Eau de Toilette. Olha só que eu já usei. Gente, eu esqueço que esse perfume está quase 900 reais. Eu esqueço, mas eu comprei ele bem mais barato, porque ele é um tester, né? E, gente, ele tem essa cor, mas ele é delicado. Delicado com presença. Então é... Meu Deus do céu. Ai, que perfume. Rico. Maravilhoso. Só que eu já estou guardando o meu dinheirinho para, quando esse acabar, eu vou providenciar outro. Ai, que maravilhoso. Maravilhoso. Então, ó, para arrasar com Elissa Abbe Le Parfum Le Culture Toilette. Maravilhoso. Maravilhoso. Chique, elegante. Aquele perfume que exala a riqueza. Que exala a riqueza. Então, vamos ao próximo. Dona Bote. Dona Bote vai arrasar na entrevista de emprego com acordes tradicional. Eu amo o Harmonia. Mas esse acordes também é perfumão, gente. Perfumão, super clean, elegante. Como eu digo, sofisticado na medida certa. Para chegar, chegando de maneira positiva a acordes tradicional da Dona Bote. Perfumácio maravilhoso. Que também eu super indico para uma primeira entrevista de emprego. Você vai chamar atenção. Vai. Muito positivamente. Tá? Então, vamos ao próximo. Que é da Dona Jequiti. E isso é Dona Jequiti fazendo muito parte de todos os tops. Porque a Jequiti tem muito perfume legal, gente. Tem as bombas ruins? Tem. Toda marca tem. Mas tem o lado positivo. E esse é um deles. Eliana Cristal. Essa maravilha que vocês sabem que é o meu preferido da linha da Eliana. Ah, esse é meu flunker maravilhoso. Flunker, né? Esse é meu backup flunker. Enfim. Maravilhoso. Chique. Elegante. Fino. É aquele perfume que não precisa você se entupir de borrifadas. Porque ele vai chamar atenção. E você vai sair com um sorriso de orelha a orelha quando for admitido no seu emprego. Então vai valer a pena. Eliana Cristal. Vamos agora ao próximo. E o próximo é mais um importado. Esse daqui eu ganhei da minha amiga, maravilhosa Fabiana, paulistana, que veio passar dez dias aqui comigo. Pra me conhecer, pra conhecer minha cidade. Ela se apaixonou. Enfim. E me deu de presente esse bonitinho aqui, gente. Ó. O Marc Jacobs, o Daisy Dream. Ela disse, tá aí, esse perfume é meu, mas tu aceita? E ela me deu, gente. Ele tava pela metade. E eu aceitei porque ela disse que ele é a minha cara. Ela tava esperando chegar pra me presentear. Ela disse, tá aí, é uma coisa minha, do meu uso pessoal, que eu quero te dar de presente. Então ela me presenteou, gente. Porque esse daqui, se eu não me engano, e a memória não me falha, está sendo descontinuado. Então se você encontrar por aí, e quiser um perfume nessa pegada fresca, gostosa e marcante. Daisy Dream, do Marc Jacobs. Além de ter esse frasco, que é a coisa mais fofa do mundo. E eu acho esses frascos lindos. E é um perfume pra arrasar na primeira entrevista de emprego. E vamos ao próximo. Vamos, vamos. Vai ser de quem? Da Dona Marrogani. Esse daqui, gente, eu indico muito aqui no canal, porque eu amo. Eu uso o hidratante dele. Eu amo esse perfume. Que é o Jardin de Roses, maravilhoso, da Dona Marrogani. Floral de rosas, super delicado, com fundo frutado. Que me remete a um cheiro de jambu. Gente, eu amo. Que perfume bom. Delicioso, delicioso. Então esse daqui é da Dona Marrogani. Super indico. Mas eu sei que muitas inscritas sempre pedem que eu deixe o contato da Leidiane no box de informações. Que a Leidiane é a minha revendedora da Marrogani. Que eu sempre indico. Porque tem muitas inscritas que me pedem tanto o nome dela, porque dizem que na cidade não tem loja física. E não conhecem ninguém que revenda a Marrogani. Então aqui embaixo no box de informações do vídeo, eu vou deixar o zap da Leidiane, que é a minha revendedora. Então entra em contato com ela, porque tem frete grátis para algumas regiões do Brasil. E também ela manda amostras e dá descontos. Então vale a pena conhecer Jardin de Roses e outros perfumes da maravilhosa Marrogani. E agora vamos ao próximo, que é de quem? Da Dona Natura. E eu aqui já dançando, né? Porque vale a pena uma dancinha para esse perfume da Dona Natura, que é incrível. E antes de mostrar, eu vou te convidar a conhecer o meu espaço digital, onde eu estou dando 25% de desconto. Isso mesmo, o espaço digital da Dona Natura, com 25% de desconto. Então aproveitem, se joguem, porque aqui no box de informações estará o link clicável, junto com o link clicável, o cupom de 25, e junto com esse cupom estará a data até quando esse cupom estará valendo. Então se joguem, porque a hora é agora. E a dica que eu trago nesse vídeo é o Ilia tradicional, gente. Perfume floral clean, maravilhoso. Super sofisticado. E que vai chamar atenção muito positivamente no seu, né? Na sua entrevista de emprego. Então mais um perfume aí, que eu indico que era a vibe mais relax, mais clean, porém, né? Que a gente sente. E quando sente, pergunta que delícia é essa? Ilia tradicional. E vamos encerrar esse vídeo com um perfume importado, chiquetésimo, do George Armani. Isso, um Armani, meu povo. Que é simplesmente perfeito. Aqua de Joia. Gente, esse perfume é um floral cítrico, meio verde. Delicioso. Vai ser chique assim, lá na casa Armani. Meu Deus do céu, que perfume bom. Gente, maravilhoso. Então, Aqua de Joia, perfumaço, pra arrasar na primeira, né? Na primeira ou em todas as que você for, na entrevista de emprego. Qualquer uma dessas dicas aqui, você vai estar, ó, chamando atenção positivamente. Então é isso. Encerrando com chave de ouro com Aqua de Joia. Eu espero que você, aí do outro lado, tenha curtido essas super dicas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.